NoTag Games de volta, e gurizada! Dessa vez uma notícia que muitos estavam esperando sobre o Resident Evil 2 Remake! Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-vena do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 13 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Em uma entrevista para Collider, o produtor da franquia, o Hiroyuki Kobayashi Decidiu lançar e falar uma notícia para deixar a gente um pouquinho mais ansioso Para os fãs de Resident Evil Que é o seguinte Ele disse exatamente com essas palavras Sobre o Resident Evil 2 Remake A única coisa que eu posso falar para você É sobre algo que já está público Resident Evil 2 Uma versão refeita Será lançado pela Capcom Em breve Ou seja, muito em breve Teremos aí o Resident Evil 2 Remake Lançado aí Pela Capcom E agora a gente está com essa dúvida de quando Como, onde Mas o que a gente já sabe é que teremos agora em agosto A Gamescom E em setembro temos a Tokyo Game Show Então, cara Em uma dessas duas Ou nas duas Vamos ter a confirmação de datas Eu estipulo que no início do ano que vem Já teremos Resident Evil 2 Remake Eu estipulo janeiro e fevereiro por aí E vocês, gurizada Gostaram dessa notícia? Lembrando que eu vou trazer aqui no canal Muito, muito certo O Resident Evil 2 Remake Logo que for lançado Beleza? Então é isso daí Se vocês não quiserem perder nada Nenhuma notícia de games em geral Se inscrevam aqui no canal E deixem aquele like Para fortalecer Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou! Fui! 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 Fui!